Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV e também viu os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar mais um sorteio milionário da Mega Sena. Hoje é o concurso 2.736 com prêmio principal de 40 milhões, 710 mil, 284 reais e 71 centavos. Já pensou levar toda essa bolada para casa? Esse dinheiro todo pode ser seu, então já se prepara aí na torcida porque já já você vai conhecer os números premiados da Mega Sena. O globo número 1 aqui preparado, já girando e com suporte carregado com as 60 bolas, numeradas de 01 a 60, que são necessárias para o sorteio das 6 dezenas da Mega Sena. E aqui do meu lado estão as duas auditoras que vão conferir de pertinho e validar cada passo do nosso sorteio, a Laura Almeida e a Angélica Fonseca. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Elas já conferiram todos os procedimentos prévios e agora também vão conferir aqui o nosso sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. Globo número 1 preparado, bolas posicionadas, valendo! Está começando mais um sorteio da Mega Sena, hoje com prêmio principal de mais de 40 milhões de reais. Primeira bola sorteada, 35. 35, esse é o concurso 2.736 da Mega Sena. Bola sorteada, 26. Número 26. Globo girando. Vem chegando o próximo número, 24. Número 24. Confira direitinho sua aposta, você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 números na Mega Sena. Bola sorteada, 11. Número 11. Falta muito pouco. Vem aí mais uma bola, 17, número 17. E agora, para fechar o sorteio, estamos na expectativa do último número. Bola sorteada, 43. Vamos conferir as seis dezenas da Mega Sena de hoje. 35, 26, 24, 11, 17 e 43. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Mega Sena, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou e vai ficar ainda maior para o próximo concurso, diretamente no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais.